O senhor tem pela frente uma situação dificílima. Não consigo me lembrar de ninguém que tenha defendido um caso como esse. Eu gostaria de ajudar, mas... O senhor poderia tomar conta do caso. Eu posso pagar, o senhor pode trabalhar nas horas de folga. Só que eu acho que o pessoal pra quem trabalha não vai gostar muito disso. E além do mais, esse caso vai tomar um pouco mais do que horas de folga. Talvez... O senhor possa dar um jeito. Perdoe-me, senhor Coelho. Mas o senhor não percebe bem o que vai ser preciso. Vou perder o emprego. Talvez perca até a mulher. É uma luta quase impossível contra a maré. Eu não creio que haja precedentes para o caso que apresenta. A exigir uma tremenda pesquisa de leis. Histórico de hospitais a serem lidos. Enormes. Enormes. Eu não tenho certeza se sou capaz. shortcut do atleta sexochesis Druckas näige diretor co aqui bu Obrigado.